Minha mente nem sempre tão lúcida, Fátio me deu a voz Minha mente nem sempre tão lúcida, fez ela se afastar Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Ela não é do tipo de mulher que se entrega na primeira, mas melhora na segunda e o paraíso na terceira Ela tem força, ela tem sensibilidade, ela é guerreira, ela é uma deusa, ela é mulher de verdade Ela é daquelas que tu gosta na primeira, se apaixona na segunda e perde a linha na terceira Ela é discreta e cultua bons livros e ama os animais, tá ligado? Eu sou o bicho Minha mente nem sempre tão lúcida, Fátio me deu a voz Minha mente nem sempre tão lúcida, fez ela se afastar Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Deixa eu te levar pra ver o mundo, baby Deixa eu te mostrar o melhor que eu posso ser Deixa eu te levar pra ver o mundo, baby Deixa eu te mostrar o melhor que eu posso ser Ela não é do tipo de mulher que se entrega na primeira, mas melhora na segunda e o paraíso na terceira Ela tem força, ela tem sensibilidade, ela é guerreira, ela é uma deusa, ela é mulher de verdade Ela é daquelas que tu gosta na primeira, se apaixona na segunda e perde a linha na terceira Ela é discreta e cultua bons livros e ama os animais, tá ligado? Eu sou o bicho Minha mente nem sempre tão lúcida, Fátio me deu a voz Minha mente nem sempre tão lúcida, fez ela se afastar Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Fazer da vida o que melhor possa ser Traçar um mundo novo em direção ao sol Me sinto muito bem quando vejo o pôr do sol Só pra fazer nascer a lua Minha mente nem sempre tão lúcida, faz ela se afastar Te amo Throw a coin Te amo In Zweiro Te amo Hears up in news that it's over We live in each other Te amo I'm a man Te amo E eu amo você também, eu amo Não há frio em meu coração, só um fogo Você começou, eu perdia meu breath Quando você revela você Você é amor tão longe do age Amor é um questionário, a butterfly Change em sua forma, eu preciso você Como eu preciso do céu, você é sempre a pessoa Então eu retorno meu coração E você me dá um dia amanhã? Eu não sei, como eu perdi a você Agora eu estou aqui, novamente Open the door to a man who is hollow May I forgive me? And for me, we're quite Oh, we need to build our good child We're all from that being She's so bright, look Let me dream of the beginning of you And me, running beside the sea Making love endlessly Singing like birds in the dome When the moonlight is gone And I look for your face in my mirror Oh, 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 oh We're all to tease you and how I kiss you We don't know how much I'm missing you Day, I'm old I'm young, my soul Show you hope I'm going to love you or more Day, I'm old, day, I'm old Day, I'm old, day, I'm old Touch me and fill me with wine A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL